Estou aqui no hotel, daqui a pouquinho eu vou me arrumar para ir para a Casa Tombada. Queria mostrar um pouquinho a origem do Minha Ariadne. Primeiro, mostrando aqui na tese, onde ele está, ele veio daqui, dessa parte da tese, que é o bloco de cartas. Então, o bloco de cartas é esse aqui, olha. Esse aqui é o bloco de cartas, onde estão as cartas dos personagens conceituais que viraram agora o livro Minha Ariadne, o Instante Eterno. Lá no livro, a Ana Schiller, que é a personagem, está escrevendo outro livro, que vai ser o que a gente vai editar o ano que vem, que é esse bloco branco. Então, é isso. Olha ele aqui, agora. Queria falar um pouquinho, então, do tamanho dele. Olha ele em comparação com esse livro que nós acabamos de lançar o mês passado, o Artes Manuais, Narrativas e Memórias Afetivas. Esse também é um livro lindo, gente. Ainda está circulando esse livro. Ele também tem esse outro livro aqui. Serão livros que eu trouxe, porque eu vou trabalhar essa semana aqui em São Paulo com eles. Esse aqui é uma escrita acadêmica, outra. Tem um artigo meu, mas tem também artigo de Jorge Larossa, Carlos Schlier. Gente interessante falando sobre a questão da escrita acadêmica, que, afinal, Minha Ariadne tem a ver com a escrita acadêmica também, de um outro modo. Tem a ver com a questão da tese. E a tese é as políticas de narratividade. Então, é isso. Fiar é escrita, políticas de narratividade, exercícios e experimentações entre arte manual e escrita acadêmica, um modo de existir em educações inspirado em uma antroposofia da imanência. É demais, né? De título. É um título de tese mesmo. Olha o Minha Ariadne em relação ao Caderno de Artífice, que é outro livro que a turma do Fiar é escrita, está reeditando agora também um livro lindíssimo, da turma do Fiar é escrita, que já vai estar com as inscrições abertas já no comecinho do ano para a nova turma. Então, é isso. Aproveito para dar umas dicas de leitura, olha. A turma da fiação está lendo esse livro aqui do Tim Ingold, Estar Vivo. As questões da materialidade são muito contempladas. Eles já leram também o que é o ser contemporâneo, uma visão antroposófica muito atualizada. Olha como é que eu pinto o livro por dentro. Muito atualizada do que é ser contemporâneo na perspectiva antroposófica, uma edição da editora antroposófica. Esses dois livros, Proust, O Signos e Bachelard, A Terra e os Devaneios da Vontade. O grupo, os fios, a vontade e os signos estão lendo. E também são duas dicas muito importantes, especialmente para a questão da materialidade e da arte. e poética do espaço, que as turmas que lidam com a casa estão trabalhando com ele, a casa e o universo. A turma do percurso, a turma do percurso, que a gente vai ter um percurso agora, a casa do porão ao sótão, o sentido da cabana, tem a ver com o percurso que a gente vai fazer agora nas férias, para, de intensivo, do grupo de estudos, pensar a boneca para sentir a criança. Enfim, vamos ver se eu consigo voltar lá no espelho para me despedir e convidar vocês, então, para estar na Casa Tombada, hoje, às 18 horas, para o lançamento de Minha Ariadne. Até lá, então!